Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no Meia Lua, sou o Caio Nobre e eu estou de volta com ele rapaz, olha aí ó. Fala galera, aqui é a Lepitecos, Caio mais uma vez muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui no Meia Lua e vamos gravar hoje sobre uma coisa muito legal, Ghostwire Tokyo, enfim, temos muita coisa pra falar desse jogo cara. Exatamente, rapaz, Lepitecos comigo aqui mais uma vez lá do Combo Infinito pra podermos falar, The Ghostwire Tokyo, jogo de Shin Mikami, nada mais nada menos que o criador de Resident Evil, que nós recebemos em antecipada a galera da Bethesda, que a gente agradece demais aí, cara, pela confiança do nosso trampo, tem enviado esse jogo pra nós aí. E já aproveita, cara, deixa seu likezinho, inscreve no canal, ativa o sininho pra não ver notificação nos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, vocês já estão ligados como é que é o esquema e acessem aqui embaixo no comentário fixado o canal e o site do Combo Infinito, que vai estar aí a análise em vídeo e em texto de Ghostwire Tokyo também, feito pelo nosso querido brother, a Lepitecos lá para o site e o canal. Então vamos lá, minha gente, começando aqui, Lepitecos, vamos tirar esse elefante da sala já, que é a questão da história. Eu tenho certeza que tem muita gente curiosa, porque quando eles apresentaram os diversos trailers aí pra gente, o pessoal ficou meio que sem entender, meu Deus, do que que se trata, que mundo bizarro é esse, o que que esse Shin Mikami tá pensando, esse cara fumou algumas coisas aí e fez esse negócio? Então, cara, o negócio é o seguinte, a gente continua sem entender muito bem ainda. É que assim, cara, não esperem respostas pra tudo. Sim. Eu acho que a ideia era essa mesmo. Tem coisas ali que simplesmente acontecem porque faz parte da ideia dos caras te deixar meio boiando. Mas assim, existe uma narrativa, existe objetivos, né, jornada do herói, tudo certinho, mas no meio disso tem muita maluquice, cara. É basicamente a tônica desse jogo. É, mano, tamo solto aqui, vamos fazer o que a gente quer, o que a gente gosta. E foi do início ao fim, assim, essas maluquices bizonhas. Porque assim, a parada do jogo, ele já te introduz ali naquele mundo com o bicho pegando, as paradas sobrenaturais acontecendo, pessoas sumindo do nada. E aí um espírito entra dentro do corpo do seu personagem, que é o Akito. Isso aí é a parte inicial do jogo, isso aqui é basicamente uma sinopse que eu tô passando aqui pra vocês, entendeu? E aí com esse detetive espiritual dentro de você, você tem que descobrir o que que tá acontecendo e tentar impedir o Rania, que é o principal antagonista, de executar o seu plano lá relacionado. O personagem não vai comentar pra não dar spoiler também porque não é o objetivo aqui do vídeo. E aí, cara, a gente tem toda essa pegada sobrenatural que o Aleptex falou. Que assim, a gente entende um pouco, à medida que a gente vai jogando até o final do jogo, que a gente já zerou no caso, né? A gente entende algumas coisas, temos respostas pra alguma delas, outras ficam na base da interpretação nossa, com o nosso entendimento ali realmente. E outras, é que nem o Aleptex e eu tava conversando antes de gravar, mano. É meio que o modo foda-se. É, eles quiseram introduzir um mundo onde o sobrenatural coexiste, ele tá ali dentro. E eles não precisam explicar o porquê que isso ali existe, simplesmente faz parte. Pelo menos foi o nosso entendimento, né, Aleptex? Sim, muito disso, essas coisas que ficam sem resposta, elas dão um tchan a mais, na minha opinião. Elas te geram uma curiosidade, uma inquietação, né, de querer saber mais o que que tá acontecendo. Tanto que, como eu falei, tava falando pro Kaião, eu fiz todas as missões extras, todas que tem no jogo. Pra justamente ver se encontrava alguma coisa. Ou a fim de explorar mesmo e mostrar o que que esses caras estavam pensando pra esse jogo. E o que que eles queriam mostrar pra gente, qual que era a proposta do game. E pra mim teve uma coisa que ficou muito clara, mas isso a gente vai falar mais pra frente. A proposta do jogo é, ele tem uma história mais emocional do que sobrenatural. Quando vocês começarem a campanha principal ali, vocês vão sacar logo de cara o que a gente tá falando. Isso vale pros dois lados, dos dois protagonistas, porque nós temos dois, sim. A gente tem o Akito e a gente tem o Kaká, que são os dois personagens ali que a gente controla, vamos dizer assim, durante toda a nossa jornada. E os dois tem plots emocionais ali misturado naquele negócio sobrenatural. E isso ficou uma coisa muito da hora realmente, dá um fios, né, o coração aquece. É legal porque não é exatamente um sidekick, mas você tipo meio que, você tá jogando com dois personagens ao mesmo tempo, né, e isso vai fazer sentido quando vocês entenderem o que que tá acontecendo com esses dois personagens. E é como se você estivesse ali, tá ligado? Jogando com duas pessoas ao mesmo tempo, e interações, e trocas de ideia, e poderes, e um no mundo real e outro no mundo sobrenatural. E as coisas acontecendo ali, você acaba, tipo, tendo um carisma. Eles são muito carismáticos, esses personagens. Sim. O texto ajuda muito, mas acho que o voice acting, eu não sei se você jogou em japonês? Eu joguei em japonês, eu pô, Kakashi Sensei ali não aguentei não, mano. Kakashi Sensei top demais, ele é o Kaká, né, mas eu joguei em português também, e um abraço pro meu queridíssimo Cassiano Ávila que faz o Kaká, e muito bem dublado também. O jogo tá excelentemente bem dublado. Isso aí é um ponto muito importante pra essa jornada. Como é uma jornada emocional, tem certos pontos ali que é um pouco morno. A nossa jornada, tem momentos ali que a gente tá fazendo algumas missões de liberar áreas no mapa, e tudo que a gente precisa pra poder seguir nas nossas missões principais. E essa interação destes dois personagens é extremamente importante pra poder nos incentivar a continuar, entendeu? Porque um fica zoando o outro o tempo inteiro, um ensina as coisas pro outro, e assim vai, entendeu? É uma jornada realmente muito legal desses dois personagens. Com relação aí, cara, ao gameplay, né, que muitas pessoas viram ali, alguns elementos de terror, um negócio de uns poderes muito loucos que o cara utiliza e tal. Então, o jogo, né, Leptex, ele é basicamente um tiro em primeira pessoa, ação, aventura, RPG, vamos dizer assim, porque você evolui sua personagem, tem habilidades que você evolui e tudo mais. E num mundo meio que, ele não chega a ser aberto, mas ele é um mundo que você consegue explorar, né, Leptex? Ele é um mundo bem explorativo, com uma liberdade muito grande, mas ele tem muitas limitações, né? Então, não é um mundo aberto, mas ele simula um, né? E isso é interessante porque você tem muitas opções, você tem muitas escolhas de missões extras, encontrar alguns tipos de itens. E o que eu achei muito legal nisso, é que tudo o que você faz, te traz algum benefício. Então, vamos supor que você faz uma missão extra, você vai ganhar XP, vai ganhar dinheiro. Aí você faz, sei lá, tem uns espíritos espalhados no cenário, se você coletar esses espíritos, você troca depois por XP e dinheiro. Aí você, de repente, encontra colecionáveis, esses colecionáveis depois você vai lá nos gatinhos e você troca por dinheiro. O jogo em si, ele te motiva a explorar. O mundo do jogo, ele te convida a você poder fazer essas coisas que você vai ter recompensas muito boas. É, e isso é extremamente benéfico, principalmente mais pra frente, se você jogar nas dificuldades mais altas, igual eu e o Leptex, né? A gente vai falar sobre essa questão da dificuldade ainda. É extremamente benéfico você ir atrás desses coletáveis, as estatuetazinhas que você encontra ali pra poder evoluir mais as suas magias, a quantidade que você carrega delas e tudo. Entre outras coisas nesse sentido, assim, pra você conseguir fazer frente a alguns inimigos mais pra frente, entendeu? É super importante. E essa jornada explorativa, eu acho ela bem gostosa, principalmente, cara, pra quem curte cultura japonesa, né, Leptex? Porque, poxa, o jogo foi feito pela galera ali do Japão, né, Shinji Mikami, envolvida e pá. É, a Tango Game Worker é japonesa, né? Exato. Então é o braço japonês da Bethesda, hoje fazendo parte subsidiária da Microsoft, né? Mas eles, tipo, sempre tiveram essa veia mesmo. Exato. E é muito da hora, porque tá muito intrincada ali a cultura japonesa. Poxa, os mercadores do jogo são os gatinhos que ficam voando. Os nekomatas. Exatamente. É uma maluquice completa, assim, é uma grande caricatura de Tóquio e da cultura japonesa, das lendas urbanas, de videogame, de cinema, de mangá. Tá tudo meio que envolvido ali. E pra mim, como eu tava falando até pro Caião e como gravei o vídeo do combo anteriormente, pra mim esse jogo, ele significa que eles quiseram fazer uma grande homenagem à cultura do Japão. Praticamente, todos os elementos, né? Que a gente sempre gostou de consumir. Na minha cabeça, pode ser viagem minha, mas algumas músicas até me lembraram muitas músicas de animes. É, tipo, aí você tem as criaturas, você tem a Tóquio de um jeito que os japoneses enxergam ela. Uma Tóquio meio mal assombrada, como é que ela seria. Eu, tipo, acho que tudo isso, né, faz parte desse tempero da cultura mesmo dos caras. Eu acho que esse teor que eles quiseram trazer pra essa cidade que a gente tá no jogo ali, né, de Shibuya, que se não me engano o nome, era justamente isso. Porque quando o jogo começa, a cidade, ela fica totalmente deserta. Vocês já devem ter visto gameplays aí, né, que eles lançaram em trailers pra nós e tal. E realmente o mundo, ele é daquele jeito, não tem ninguém, cara. Só tem os inimigos que são os visitantes. E aí essa sensação de solidão ali, sabe, você fica meio, assim, apreensivo em alguns momentos, dependendo de onde você vai. Ou até mesmo em qual missão secundária você tá fazendo ali naquele momento. Voltando pra essas missões secundárias aí que o Neoletex falou, né, que ele fez todas. Você tem ali a jornada emocional sobrenatural das missões principais. E você tem uma exploração de diversas lendas urbanas ali nessas missões secundárias. O que é muito interessante, é muito válido, isso é muito bom de fazer. A gente tem o nome do Shinji Mikami no meio, né, Leoptex. Então a gente meio que já liga ali com o terror, essas coisas. Então, cara, passam as missões secundárias. Que aí vocês vão ver o Twin trancando. Por mais que o Shinji Mikami, ele não seja o comandante meter a mão na massa mesmo nesse jogo. Só o fato dele tá ali, já tem principalmente um norte, uma direção do que a Tango Gameworks tem que fazer, né. E isso fica muito claro, assim. Tem missões, que nem a gente tava comentando em off aqui, missões que são mais fracas, que terminam em segundos e tal. Mas tem outras que o negócio... Eu tomei um susto inacreditável, assim. E eu fiquei... Fui muito surpreendido, e eu adoro ser surpreendido quando é filme de terror ou qualquer coisa que tenha terror, assim. Eu gosto de ficar surpreso com o bagulho que... E aí o impacto é muito mais forte, né. E isso aconteceu algumas vezes. Gostei disso. Voltando aqui um pouco pra essa questão do gameplay, as mecânicas mesmo, né. A gente já falou um pouco aqui dos poderes e tudo mais que o personagem tem, o pessoal já viu em trailers também. O gameplay em si, ele é até bem simples, né, Leptex? A gente tem uma gama de habilidades ali e talismãs que nos auxiliam em combates. Além também de algumas pulseiras que a gente pega pra poder melhorar alguns atributos. Seja de habilidades ou corporais que a gente tem. As pulseiras dão uns buffzinhos. Só que o negócio, ele é bem simplificado mesmo, né, brother? Assim, você não tem uma vastidão de poderes que você pode utilizar, vários talismãs, várias pulseiras e tudo mais. Não, eu acho que a proposta dos caras foi realmente fazer um negócio menor, assim, nesse sentido, sabe? Mais direto ao ponto. Mas, ainda assim, no final das contas, a gente sentiu um pouco falta de mais elementos ali, né, Leptex? O gameplay, ele é divertido, você usar os poderes de vento, água, fogo, os talismãs de atordoar, de exibir os pontos fracos dos inimigos mais facilmente e tal. Tudo isso é extremamente divertido, cara, quando trabalhado em conjunto, quando você tá num gameplay mais avançado. Mas, chega num ponto do jogo, né, Leptex, que você sente falta, tipo, pô... Eu acho que eles poderiam ter colocado mais umas duas habilidades aqui, alguns outros talismãs a mais, sabe? Alguma coisa pra poder incrementar mais o gameplay, entendeu? Deu pra sentir uma falta disso aí. É, essas tecelagens etéreas, né, e os elementos delas, por exemplo, vento, água e fogo, eu acho que elas simulam também armas num FPS. Uma aparece com a pistola, a outra lembra um pouquinho a shotgun, a outra lembra um pouco a granada. E tem o arco e flecha também, né, que você pode utilizar, aí é o seu lado humano utilizando. Quando você tá com essas tecelagens etéreas, você é o sobrenatural atuando. É, os talismãs, que você falou, eu acho sim que o combate tinha espaço pra ousar um pouco mais, ter um pouco mais de melhorias e, principalmente, exigir um pouco mais de habilidade do usuário, do jogador. Chega um certo ponto que fica muito mecânico, você já sabe meio o que fazer pra derrotar os inimigos, então a curva de desafio cai bastante. Essa questão dos inimigos mesmo, né, a gente tem lá os visitantes, que são os inimigos do jogo, todos eles são chamados de visitantes mesmo, mas nós temos variantes desses inimigos, né. Vocês já viram em trailers aí, aquelas menininhas escolares lá com a roupa de escola sem cabeça, os Slender lá com o guarda-chuva, então assim, aqueles ali são os inimigos básicos, mas à medida que a gente avança no jogo, mais variantes deles vão aparecendo, mais fortes e tem alguns bem bizarros também no meio do caminho, né, Leptex? Sim, cara, tem uns bem assustadores, uns que, inclusive, acho que todos, né, fazem parte mesmo de lendas urbanas japonesas e tem umas em específico que ficam meio presas numas árvores, que essas daí são tenebrosas, tá ligado? Você tá ligado qual que é, né? E é isso, assim, tipo, você tá indo pra um lugar, de repente você começa a ser atacado, quando você vê tem um enxame de bicho, você fala, mano, ferrou, né, aí você já traça a sua estratégia e tal, mas é o que eu falei, e depois fica muito mecânico, você já sabe exatamente o que dá dano melhor, o que eu achei interessante nisso é que os inimigos não têm barra de vida, você consegue visualizar neles o dano que você tá dando, você vai abrindo uns buracos neles até aparecer o núcleo, que é justamente o ponto vital, né, uma vez destruído o núcleo, você consegue destruir o espírito, então é basicamente você tentando achar o núcleo mais rápido pra poder destruir, aí se você consegue achar três núcleos ao mesmo tempo, você destrói três inimigos ao mesmo tempo, e assim você vai dominando o combate. É, você faz rituais de exorcismo nesses inimigos, é muito da hora. Os selos, né? É, os selos que você utiliza, você faz sinais com a mão tem hora, você pode deixar o Kaká fazer automaticamente, mas o jogo te dá liberdade pra você com o mouse ou com o analógico, né, fazer esses movimentos ali, depois apertar os botões, ele faz um sinal com a mão, e aí faz o exorcismo do personagem, do inimigo, realmente nesse ponto ficou bem da hora. E aí, cara, é isso, entendeu? Eu achei o combate ainda, falando um pouco da movimentação até mesmo do personagem, a gente tem os ataques que a gente falou, a gente tem a defesa que o personagem utiliza, você consegue dar parry, se você apertar a defesa no momento certo, isso te dá vantagem no combate, mas eu ainda achei o combate ele meio engessado em termos de movimentação. Tinha inimigos que eu tava enfrentando, principalmente alguns chefes, que cara, eu sentia falta tanto a Lepitex, e eu tô acostumado com o Doom, tô acostumado com o Shadow Warrior 3 e tal. Eu até sei o que você vai falar. O dash, mano, maldito dash, cara, que não tem no jogo, velho, isso me irritava num tanto quando eu tava lá enfrentando os inimigos, o bicho me mandava um poder, alguma coisa assim, eu falo, cadê meu dash, velho? Eu acho que a ideia dos caras era o seguinte, você tem um cenário amplo ali que você pode utilizar ou como escudo ou como defesa, né? É, basicamente escudo, defesa é a mesma coisa. A falta do dash, você pode utilizar como estratégia o cenário, o inimigo vem te atacar, você pula, você desvia, você tenta distanciar o mais rápido possível, mas tem inimigos que não dá. Não dá, né? E aí o dash realmente faz falta, pode ter sido uma proposta dos caras, ó, a gente não vai ter dash pra você ter mais o senso de urgência, ter menos chance de escapar. Ou você utiliza muito bem o seu escudo, o seu parry, ou você vai tomar na cabeça. Sim, eu imagino que foi essa a ideia dos caras mesmo, sabe? Pô, a gente teve tantos jogos de tiro como exemplos aí, igual a gente falou do Doom e tudo mais, que tem esses dashs, né? E os caras sabem disso, eles não colocaram porque eles não quiseram mesmo, realmente eu poderia dificultar ali. E em certos momentos então, meu amigo, já que não tinha dash, eu virava pra trás e ia correndo. Era o que eu fazia. Com certeza, ou você corre ou você sobe em cima de um busão, ou você, tipo, tem um poder que você pega mais pra frente, que você faz uma planagem, assim, você dá uma planada, e aí você, sei lá, vai de um prédio pro outro, até com uma velocidade legal, então você pode dar uma respirada, recuperar um pouco a energia, e assim você vai. Você vai utilizando o cenário ao seu favor, né? O jogo, às vezes, ele meio que... Não sei se era bug, mas eu tive... Até esqueci de falar isso no vídeo do combo. Teve um momento que eu tava numa missão, e a missão era pra salvar aqueles Kodamas, que é tipo uns yokaizinhos. E aí vem um monte de bicho pra te enfrentar. E aí eu comecei a tomar muito dano, comecei a morrer, falei, cara, eu vou morrer. Aí eu comecei a me distanciar da batalha, a me distanciar da batalha, a me distanciar da batalha. Os caras foram embora, mano. Os espíritos foram e, tipo, o Katari saiu fora. E a missão não terminava, porque eu tinha que matar todos. Aí eu tive que encontrar os caras, tá ligado? Eu fui atrás deles, encontrei, matei num lugar nada a ver, perto da missão, e aí a missão deu como concluída. Eu falei, caramba, do nada os caras foram embora, mano. Falei, mano, ele ignorou a gente, vamos ignorar ele, tá ligado? Pois é, exatamente. Então, assim, ele tem essas coisinhas aí, sabe? O combate dele, ele é muito gostoso, muito divertido, mas ele tem essas engessadinhas e tal, assim. E você falando esse negócio de enfrentar inimigos, eu não sei se você chegou a experimentar, eu acho que, compartilhar essa experiência com o pessoal, eu acho que mostrou isso em trailers. A marcha dos espíritos. Tem horas que você, em certo lugar, você vê a marcha dos espíritos. É tipo uma parade, né? E aí você fica olhando aquilo ali, os bichos não te atacam nem nada disso. Mas entra na frente da marcha pra você ver o que acontece. Que delícia. Eu não fiz isso, eu não fiz isso. Eu falei, não, é óbvio que eu vou ser mutilado. Quando você entra dentro daquela marcha, você vai pra um outro lugar. Aí depois, quando vocês jogarem, vocês vão entender. Ah, então eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Entra na frente da marcha quando você vê ela. Aí você vai ver que delícia que é o negócio. Com relação a gráficos, né, que a gente até esqueceu de comentar, vocês viram em trailers, alguns takes, né, estão passando aí pra vocês, ilusão de algumas coisas que a gente tá falando e tal. O jogo, ele não é graficamente estonteante, fodástico, The Last of Us, God of War, essas coisas e tal. Mas é aquilo que a gente tava conversando, né, Leptex? Não é a proposta dos caras, entendeu? Esse é o estilo Bethesda mesmo de fazer os seus jogos. A gente pega ali exemplos como Dishonored e tudo mais. Ele tem uma pegada de um jogo que não é tão realista assim. Eles não vão pra esse lado realismo extremo e eles ficam sempre nessa pegada entre ali o realismo, o artístico e tal, uma pegada bem mais caricata mesmo. O que acaba por entregar pra nós expressões não tão reais assim, quando a gente espera cabelo mexendo, essas coisas e tal. Porque realmente não é a proposta. Mas isso quer dizer que o jogo é feio? Não, não é. Não é, realmente. O jogo, ele te propõe uma coisa bem mais caricata e em alguns momentos chega a parecer até um desenho animado assim. E realmente essa é a proposta. Porque ele não é tão realista, mas a direção de arte dele é muito bem feita. E aí você tem esse contraponto, né? Os gráficos não são ultra realistas, você vê umas coisas mais simples e tal. Por outro lado, você tem uma direção de arte muito bem feita, criaturas muito bem feitas, né? E o estilo delas, os inimigos cada vez maiores, né? Os chefes e tal. Então isso compensa a falta do super gráfico. Uma coisa que eu realmente não senti falta nenhuma, assim. Você consegue logo no começo já aceitar e já saber onde é que você tá pisando. Exatamente. Até porque a gente não tem tantas cutscenes, assim, onde mostra o personagem em terceira pessoa e tal. É mais o gameplay mesmo, FPSzão e ali você explorando o mundo. E nesse sentido, o jogo, ele é sim muito bonito. Você vê ele amando o personagem, fazendo os movimentos bem fluidos. Aquelas paradas de exorcismo que ele faz com os movimentos e tal. É da hora pra caramba. Só falando rapidinho, de bugs, assim, cara. Tiveram alguns probleminhas nesse jogo que eu quase arranquei meus cabelos um pouco. Principalmente na hora de enfrentar chefes. Tem hora que o pulo, ele dá um delay. Que eu vou falar com você. Tive vários momentos em cima de prédio, assim, que eu saía correndo pra poder pular. É. Eu ia pular e aí eu apertava o botão, o personagem não pulava e ele caía, entendeu? Comando não sai, é. Ah, e parede invisível também em alguns momentos. Tipo, pô, vou pegar um atalho aqui pra poder chegar ali mais rápido e tal. Teve lugares que eu encontrei parede invisível também. Bugs com relação a inimigos também. Então, assim, teve algumas coisinhas que irritaram. Eu peguei muito pouco, cara. Eu acho que esse foi um dos que os inimigos foram embora. Nem sei se é bug, assim, acho que talvez um bug no script dos NPCs. A parede invisível ela tem em todo lugar. Ele quer te limitar mesmo. Não é um mundo aberto. E aí você chega num prédio, por exemplo, e você quer subir escada, você não vai conseguir. Tem prédios que você consegue. Mas a maioria deles tá fechado. Tem uma corrente que você não consegue passar, né? Então tem muito disso. A movimentação do jogo que eu achei legal é que depois de um tempo que você evolui, você consegue conjurar uns bichos que ficam nos prédios, em cima dos prédios. E ali você começa a viajar mais rápido, né? Ou por viagem rápida também, que faz uma movimentação. É, os gárgula doido lá. É, os tengus. Eles ficam em pontos específicos do cenário. Mas, se eu pôr uma habilidade, você consegue conjurar. Então você vai pra qualquer prédio, você, tipo, joga um gancho neles e sobe. Aí você tá lá no céu, você consegue planar e viajar mais rápido. Mas, assim, foram problemas que eu encontrei em pontos específicos do jogo. As coisas aconteceram até bem comigo, assim. Mas não foi aquela parada, tipo, pô, vou parar de jogar esse técnico, não quero jogar esse negócio mais, não. Nada disso. Ainda assim, deu pra poder aproveitar bastante a experiência. É muito da hora. No frigir dos ovos, assim, de um modo geral, ele é um jogo extremamente divertido, cara. O pessoal que não é muito chegado na cultura japonesa, assim, pode ser que vai estranhar um pouco. Pode ser que sinta o jogo um tanto quanto repetitivo, porque é um mundo que não tem ninguém. É basicamente os inimigos, as missões que você tem que fazer, os coletáveis que você tem que pegar. Você evoluir seu personagem, você seguir a história. Pode ser que isso daí... Não tem ninguém de carne e osso. É, ninguém de carne e osso, exatamente. Então, assim, pode ser que alguns de vocês aí, algumas pessoas, achem meio maçante depois de um tempo. Mas vale muito a pena. Principalmente pela jornada da campanha principal, que ela é emocional ali. Mais emocional do que sobrenatural, eu diria. Desses dois personagens, que a gente gera uma empatia e a gente fica cativado ali por eles, entendeu? E a gente descobrindo mais sobre a história deles, o envolvimento deles com outros personagens também. Então, eu achei que é uma jornada que valeu muito a pena. Eu gostei demais do jogo, Aliptex. Eu também gostei muito. Eu fiquei encantado com esse universo proposto. Por isso que eu fiz todas as missões extras. Eu tô com mais de 40 horas de jogo. E tô, assim, querendo pegar tudo. Eu não sei se vou platinar, mas tô no caminho. Vamos ver se acaba sobrando um tempinho. E é isso, assim, tudo uma grande homenagem à cultura japonesa. Você encontra as paradas e cada detalhezinho, né? Ou você lê um documento, ou você pega um item no cenário, os santuários. Tudo que o mundo te propõe, aquele jogo te propõe, você consegue encaixar em alguma coisa da cultura dos caras. Por isso que é tão fascinante. Uma das palavras, assim, que eu resumiria, o jogo me deu uma hipnotizada, assim. Eu fiquei imerso nesse mundo muito foda. E eu acho que vai ter gente que vai dropar. Já vi uns comentários, né? Nos previews que a gente fez e tal. De que não curtiu tanto. Não foi muito com a cara do game. Achou meio chato isso ou aquilo. Mas o experimento, né? Ele te entrega um experimento diferente do que a gente tá acostumado a jogar no dia a dia. Exatamente, meus amigos. Mas então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham curtido aí essa análisezinha nossa do Ghostwire Tokyo. Que a Bethesda mandou pra gente aí. Se a gente for falar mais do que, a gente vai entrar em questões de spoilers e a gente não quer. A gente quer manter também algumas surpresas pra vocês aí quando vocês forem jogar. De missões, missões, habilidades, essas coisas assim também. Aleptecos, mais uma vez muito obrigado, meu amigo, pela sua participação. Sempre engrandecendo aqui esses vídeos de análise com a gente. Cara, valeu demais. Cara, eu que agradeço pelo convite. Já falei várias vezes. Quando quiser, é só dar um toque que é nóis. E sigam lá o combo, tá? Em todos os canais, tá? No Instagram, tá? Em todos os lugares que você pode imaginar a combo infinita. Só clicar lá, vocês serão muito bem-vindos. Exatamente. Tudo no comentário fixado, meus amigos. E aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Para não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho